O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta segunda-feira, dia 29 de julho. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Os deputados Temístocles Filho e Henrique Pires propuseram e os demais parlamentares em plenário aprovaram por unanimidade a realização de sessão solene em homenagem à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A solenidade foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, e pelo deputado estadual Henrique Pires, ambos do MDB. Os advogados e a Ordem são um dos sustentáculos da democracia, da liberdade, da garantia do direito, tanto para quem é rico, para quem é pobre, como o defensor público faz. Então, é intrínseco a gente poder ir e vir, intrínseco a nossa liberdade de exercer funções, de transitar, de poder exercer profissões, de ter a coragem de tomar posições no serviço público e fora dele. Então, a advocacia, para mim, como advogado, como deputado, ela tem feito muito bem ao Piauí. Na ocasião, os homenageados subiram à tribuna para discursar sobre o papel dos profissionais da advocacia para a sociedade, especialmente no Piauí. É uma homenagem muito importante que a OAB recebe. Estamos aqui hoje, nesse ato simbólico, que revela o prestígio que a Ordem dos Advogados do Brasil tem perante a sociedade piauiense. E, através dos representantes do povo, que são os deputados estaduais, estamos muito felizes por essa homenagem conferida à OAB do Piauí, pelos seus 87 anos. A solenidade também foi representada por mulheres advogadas. Aline Patrício, que é vice-presidente da OAB Piauí e representa o gênero, acredita que a data cela uma comemoração importante. Eu ainda, como mulher, eu ainda me ressinto um pouco. Eu acho que nesses 87 anos de história, a gente ainda tem que evoluir muito para o fortalecimento da advocacia feminina. Então, nós, mulheres advogadas, colocamos como ponto de pauta, antes do centenário, a gente conseguir fortalecer mais a participação da mulher na OAB. Na avaliação do líder do bloco MDB-PDT, o deputado João Mattson, a atuação do parlamento piauiense contribui para o desenvolvimento do Estado. O parlamentar cita exemplos em que a Assembleia Legislativa atuou em defesa do Estado no primeiro semestre desse ano. Olha, eu acho que foi altamente produtivo. O nosso presidente Temístocles soube conduzir muito bem, mais uma vez, a abertura do ano, que foi a partir de fevereiro. Tivemos a abertura do ano legislativo. De lá para cá, nós tivemos muitos projetos importantes, não só de deputados dessa casa, mas também do próprio governo do Estado, empréstimos, venda de imóveis, para que o governo possa estar recuperando financeiramente, possa estar pagando em dia o seu funcionalismo. Tivemos também alguns projetos de deputados, que foi importante também. Então, eu acho que foi um primeiro semestre altamente importante e produtivo. Os deputados participaram ativamente. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga. O Tere Music é um grande descobridor de talentos da música piauiense. Novos artistas têm a oportunidade de se apresentar num festival cheio de atitude, harmonia e emoção. Eliminatórias Tere Music, dias 6, 7, 13 e 14 de julho, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí, a partir das 8 da noite. A grande final acontece dia 17 de agosto, no Mirante do Monte Castelo. A TV Assembleia é parceira do Tere Music. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia com sinal digital no canal 16.1 e também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, na NET pelo canal 7 e na OITV pelo canal 215. Além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você!